Em termos de evolução de material bélico, armamento, viatura, rádio, teve muita evolução nesses 30 anos? Sim, demais. Igual eu falei, a questão do tecnicismo da Polícia Militar, que o Policial Militar hoje é muito profissional, extremamente profissional, técnico, os cursos de formação, de aperfeiçoamento, e hoje toda a tecnologia que chega na Polícia Militar, por exemplo, quando eu entrei não existia drone, hoje tem drone, e o drone também é utilizado pela Polícia Militar, mas para operar o drone, a gente tem um curso de operador de drone. O professor nosso fez curso essa semana. Curso de operador de drone. Então assim, isso é um dos exemplos, e evoluiu, por exemplo, quando eu entrei na Polícia Militar, aí o trabalho foi com o Revolver 38, Revolver 38, hoje eu trabalho com pistola, semi-automática, calibre .40, então é diferente, as armas, quando a gente entrou, tinha mosquefal, hoje tem fuzil automático, carabina, metralhadora, e na questão da tecnologia, na época a gente não imaginava, por exemplo, a evolução, quando eu entrei na Polícia Militar, nem celular existia, celular, o canal de comunicação com a Polícia Militar, os policiais iam na casa da gente, dando os recados, não tinha. Depois foi a evolução do celular, SMS, e era muito caro, né? E depois que veio aí os aplicativos, aí a Polícia Militar acompanhando. Aí vem a inteligência artificial, aí a Polícia Militar já abarcou essa estratégia da inteligência artificial. Hoje, agora, hoje o grande diferencial, uma grande estratégia que nós temos é utilizar ali a inteligência artificial com as câmeras. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial, reconhecimento de caractérias, leituras de placa. Já tem reconhecimento facial sendo feito nas câmeras? Tem, tem. Hoje a inteligência artificial, por exemplo, o meu programa lá, eu coloco lá, teve um furto, por exemplo, o cidadão estava na bicicleta amarela. Quando passar a bicicleta amarela na determinada câmara, vai apitar no meu celular, que o cidadão passou na câmara e tal. Então isso é com tudo, com placa de carro, placa de moto, colocou. Isso, padrão demais. Se a câmera for boa... É, tem que ter o requisito da câmera. Então assim, a Polícia Militar está evoluindo e acompanhando o quê? A evolução da sociedade, a tecnologia, igual por exemplo, tem um novo sistema aí, inclusive o Frutal tem, que é os pórticos de segurança, que tem um drone, você conversa ali com o policial militar daquele pórtico, o drone levanta, faz patrulhamento, você aciona a Polícia Militar através daquele pórtico. Então tem vários instrumentos de tecnologia que são utilizados hoje, que no passado a gente nem sonhava em existir, o próprio computador. Quando eu entrei na Polícia Militar, eu esqueci de falar, porque é muita coisa, o meu teste pra entrar na Polícia Militar, eles perguntaram pra mim, qual que é a sua qualificação? Falei assim, ó, eu fiz ASDFG, eu sou datilógrafo. Falei assim, não, então vamos fazer o teste de datilografia. O Marcos escreveu aí. Hoje, é computador. Não é isso? O computador também evoluiu, era aquele de tela preta, foi evoluindo, tal, tal, e hoje notebook, macbook, e vai diminuindo. Hoje é tudo no celular, né, então é tudo no celular. Então assim, a Polícia Militar tá usando essas estratégias, essas tecnologias, né, de internet, de georreferenciamento. Tem muita coisa que a Polícia Militar utiliza hoje, que não utilizava no passado, acompanhando essa evolução tecnológica e a própria evolução da sociedade. A gente conseguiu equilibrar com a bandidade, assim, porque hoje de manhã eu tava vendo uma matéria de um bandido lá do Rio de Janeiro, chamava Brasileirinho. Era um menor, o menor tocava o terror. E um dia um traficante lá morreu numa favela, acho que na Rocinha. E aí, isso na década de 90, os caras começaram a dar tiro pra cima de AK-47. Que aquilo ali, a polícia olhou assustada pra aquilo, tipo assim, ó, aonde que esses caras arrumaram AK aqui, sabe? Na década de 90, ou seja, os caras estavam com 38 e a bandidade estava com AK na época, né? Você acha que hoje a polícia conseguiu equiparar, tá mais à frente, ou a bandidade ainda tem, tá junto ali, lado a lado? Na verdade, assim, é um constante desafio pras instituições de segurança pública, porque a marginalidade, os recursos até parecem que são infinitos, né? E assim, eles têm muita tecnologia, armamento, mas os nossos representantes, nossos governantes, têm se despertado pela importância do investimento na segurança pública, de armamentos, de colete. Por exemplo, quando eu entrei, não tinha colete à prova de bala, né? Não tinha, hoje tem colete à prova de bala, que não tinha no passado. Então, assim, a polícia militar vai acompanhando, as polícias militar vão acompanhando essa evolução, e é uma necessidade de combate, né? De um armamento mais pesado, no caso, os fuzis, metralhadoras, mas, assim, não é fácil, mas nós não desistimos. Eu vi que o negócio aqui tá bonito, hein? Viu aí? Tem uma faculdade, não, Mestre? Vai ter que mandar um pedaço aqui pros internautas aqui, ó. Aqui, ó. É isso, mas, assim, mas é bacana, mas nós fazemos o possível e o possível pra estar acompanhando e dar combate, no caso nosso específico, da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós, com o uso da tecnologia, dessas estratégias, nós estamos dando conta de dar resultado aí, entregando um trabalho de qualidade pra sociedade. E, assim, a cada dia a gente trabalhando mais com menos recursos humanos, logísticos, né? Utilizando, justamente, a estratégia da inteligência artificial, da tecnologia, e, principalmente, num trabalho mais qualificado, de treinamento, de cursos preparatórios, melhor capacitado. O Policial Militar hoje tá melhor capacitado pra operar todas essas ferramentas que hoje tem à disposição do Policial Militar pra dar combate à criminalidade.